Segundo o novo acordo ortográfico, na frase ele comprou um polo azul, polo leva ou não acento gráfico? Não. O que acha? Queria com acento, mas são certezas. Polo, se leva acento no primeiro O, eu penso que sim. Polo? Eu acho que não. Acho que não. Polo leva acento no primeiro O? Penso que sim. Acha? Mesmo com o novo acordo? Ah, isso já não sei. Mas escreveria ainda com acento? Penso que sim. Segundo o novo acordo ortográfico, a forma correta é polo, sem acento gráfico. O nome polo deixa de levar acento gráfico, mas continua a pronunciar-se da mesma maneira. Assim se escreve em bom português. Sem acento. Até a próxima. Tchau. Tchau.